E sejam bem-vindos a mais um vídeo, molecada. E o vídeo de hoje foi um vídeo que era pra ser uma leitura de um áudio artigo. Era pra ser uma leitura de um artigo, na verdade, né? Era pra ser um áudio artigo. Mas eu resolvi trazer um artigo duplo, certo? Eu vou fazer uma leitura de um artigo que eu escrevi há alguns anos atrás. E que eu fiz uma nova roupagem pra esse artigo, né? Uma reestruturada nesse artigo. E um artigo do meu amigo falando sobre o mesmo assunto. Tá legal? Porque aí vai ser um vídeo que não vai estar preso a ser um áudio artigo. Mas é mais um bate-papo geral sobre um legal que eu comprei uma lapela. Pra evitar ruído externo. E aí aparece uma daquelas motos com escapamento aberto. Que esse filha da puta coloca pra... Enfim, eu não vou ficar puta. Eu não vou ficar puta. Se bem que já é um termo que me deixa puta. Mas... Vamos lá. Hoje a gente vai falar de politicamente correto. Beleza? Tem dois artigos. Um texto antigo que eu escrevi. Chamado Anatomia do Politicamente Correto. Que não é bem o artigo, a rigor. É mais um texto. Em que eu tava lendo um livro do Hayek. O Caminho da Servidão. Em que ele colocou um certo contexto. Pra explicar o politicamente correto. Caramba. O motoqueiro na moca aqui. Nenhum tem escapamento. Impressionante. E todo mundo dá grau na moto. Mas enfim. Voltando pra questão aqui. E ele tinha colocado um contexto do Politicamente Correto. Que era... Que eram ações que são endossadas. Politicamente. Que não seriam a nível privado. Consideradas como corretas. Que me fez ter uma reflexão um pouco diferente. Sobre esse assunto. Cheguei a fazer algumas pesquisas a respeito disso. E também o Bastiat fala disso. Que ele fala da espoliação legal. Que a espoliação legal seria um crime. Na esfera privada. Mas que na esfera política. Ele é visto como redistribuição. O fato de você tomar a propriedade de alguém. Usando o aparato legal do estado. O próprio imposto é isso na verdade. Unilateralmente. Pra passar pra outra pessoa. Seja o político. Ou seja a pessoa que recebe. O... O dinheiro da espoliação. Certo? Então assim. A análise do Politicamente Correto do Hayek. Nesse livro. Ela é muito parecida. Com essa ideia de... Serem ações que normalmente seriam vistas. Como incorretas. Mas num contexto político. Se tornam corretas. É claro que o meu foco. Foi especialmente. Politicamente correto. Como um instrumento de censura. Mas. Nesse contexto mais geral. Do que... Dessa definição. Do que é Politicamente Correto. Então vamos lá. A anatomia do Politicamente Correto. Esse vai ser o primeiro artigo que a gente vai ler. De minha autoria. Que tá também no meu Medium. Eu vou colocar o link dos dois artigos na descrição. Aproximadamente um ano e meio atrás. Mas quando eu escrevi essa versão né. redigir um texto a respeito do conceito popularmente conhecido como Politicamente Correto. Esse texto foi repostado no blog qual participo ativamente da redação. Gazeta Libertária. Tá no link aqui no... No meu Medium. E como eu temia. O texto apresenta algumas problemáticas. Na verdade. Quando eu escrevi. Quando eu redigi esse texto pela segunda vez. Que esse daí... Nossa. É isso que eu já tinha corrigido tá. Então algumas dessas problemáticas elas já foram anteriormente retiradas. Uma delas foi minha redação que. Devido a perda de prática na época. Carecia de rigor em minha linha de raciocínio. Também na construção de redação. Algumas tecnicalidades chatinhas. O que tornou o texto confuso em algumas partes. Outra problemática. É que tem alguns textos. Só fazendo mais um paralelo que eu escrevo. Que eles são Frankensteins. Que as vezes eu coloco uma linha de raciocínio dentro de uma linha de raciocínio. Como eu faço isso? Eu escrevo o texto. E depois eu remendo ele. Colocando mais coisa. E aí as vezes fica com... Como eu sempre reclamo. As vezes quando eu tô lendo. Eu falo. Pô. Tá com um erro de concordância numeral. As vezes eu nem reviso o meu próprio texto. E aí quando eu vou ler. Eu acabo me auto corrigindo. Então tem alguns probleminhas as vezes. Quando eu vou fazer esses textos meio Frankenstein. Meio remendado. Tem uma parte disso. Uma parte daquilo. Então ele ficou meio confuso. E aí esse texto foi meio que uma reroupagem. Não que esse texto seja uma grande coisa, tá gente? Não esperem que seja uma grande coisa. Esse é um texto que foi uma tentativa de aplicar um conceito de um livro ao politicamente correto, né? Foi um dos meus primeiros textos. Então ele não tá com o rigor que vocês conhecem que eu tenho, tá? Não é um texto tão bom assim. Outra problemática se refere às acusações infundadas que careciam de fontes bibliográficas ao final do texto. Portanto, faço meia culpa e para quem esperava que fosse pesquisar as fontes para embasar essas acusações, sinto dizer que retiro minhas palavras. Pois ataques pessoais são falácias genéticas que pouco agregam discussão e blá 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 blá, tá? É relevante. Isto posto, começaremos agora um inquérito a respeito do mais socialmente aceito instrumento de censura da modernidade. E parafraseando o artista e humorista esquerdista conhecido como MS Barney da UDR, é melhor deixar um idiota como Bolsonaro ter a liberdade de expressão para proferir seus absurdos, né? Eu vou te falar que envelheceu muito bem esse texto. E todos terem certeza de sua idiotice, com exceção de alguns lunáticos, os poucos que ainda seguem ele, né? Eu acredito que seja uma minoria barulhenta, do que censurá-lo e torná-lo um mártir, né? Como a facada também tornou ele um mártir, né? De certa forma. Me chama a atenção um fenômeno denominado politicamente correto. Um conceito pós-moderno que busca controlar o que pode ser dito de acordo com seu potencial ofensivo. Sendo que ofensa é algo completamente subjetivo, tá? Não completamente. Existem algumas coisas que são proferidas com o telos com o objetivo de ofender uma pessoa. E isso dá pra gente saber, né? Dá pra gente perceber a intenção, em alguns casos, da pessoa ofender uma pessoa específica. Tanto ataques direcionados como entonação, etc. Certo? Mas, é claro, a recepção da ofensa para alguém que se sentir ofendido, isso depende totalmente do receptor da mensagem. Entende? Então você pode até mesmo interpretar algo que não tem absolutamente nada a ver com uma coisa direcionada à sua pessoa, ou a uma característica sua, como faziam os memes antigamente, né? De, politicamente correto, dar um copo d'água pode se tornar ofensivo. Você pode interpretar de uma forma que seja ofensiva pra você. Entende? Então existe um grande grau de subjetividade na questão da ofensa. Certo? Mas é claro que tem pessoas que realmente atacam pessoas diretamente. O bullying também é uma forma de perseguição. Certo? Mas, a ofensa, de maneira geral, com o que as outras pessoas falam, tem um grande grau de subjetividade. Certo? Em maior grau, né? É, subjetivo. Então vamos lá. Neste artigo usarei o método de análise e síntese para elucidar o assunto com melhor precisão. Então, no texto original dá pra ver que eu tava tão... Nossa, eu tava começando a ler, sabe? Parei, tinha parado de ler, eu lia só livro de narrativa, de ficção. E aí eu comecei a ler Descartes, comecei a ler o Hayek. E aí eu falei, não, que eu vou fazer o método cartesiano. Como se fosse grande coisa também, né? Um negócio que a gente sempre usa também, desde a escola até na faculdade. Mas, enfim, eu vou fazer o método cartesiano. Não é aqui de análise e síntese. Grande método. Iniciando pela definição que dei no texto original, como definido por Hayek no caminho da servidão, politicamente correto se refere a algo que é correto inserido em um contexto político. De forma que, caso eu não estivesse inserido em tal contexto, seria socialmente repreensível. Isso ocorre porque o comportamento é sustentado por uma autoridade no texto original. Apesar de perder a linha de raciocínio, eu usei corretamente o exemplo do experimento de Milgram, que basicamente consistia em uma simulação de tortura, na qual concluiu-se que a propensão dos participantes do experimento a torturar uma pessoa anônima era maior se fossem influenciados por uma autoridade. Só uma coisa, que é importante a gente pontuar aqui, que não foi pontuado no texto. As pessoas que participaram do experimento, que estavam na posição de torturadores, que só tinham que apertar um botão, elas não sabiam que se tratava de uma simulação de tortura, que não era uma tortura de verdade. Elas acreditavam que era uma tortura de verdade e elas se sentiam, inicialmente, a maioria se sentia insegura em estar praticando a tortura, a menos que isso fosse endossado por alguma autoridade, porque não por uma questão de medo da autoridade, tá certo? Era mais uma orientação. Então era mais questão de sentir confiança na autoridade. A gente é suscetível a ser influenciado por autoridades. Tanto autoridades no sentido da força também, mas principalmente autoridades de pessoas que a gente acredita que estão mais capacitadas, certo? Então a gente acaba seguindo. Nós seguimos muita tendência. Às vezes alguma coisa que a gente quer fazer, mas que a gente se sente meio reprimido, e a gente vê outra pessoa fazendo, a gente usa aquilo para justificar a nossa ação, mesmo que não tenha uma justificativa racional. Então, isso daí foi um teste do quão influenciável eram as pessoas, tá? Não chegou a ter ninguém forçar as pessoas a torturarem, teoricamente, né? Porque não torturavam de verdade. Essas pessoas, então, para concluir, pelo menos nesse experimento, que as pessoas eram suscetíveis à influência de autoridade. Elas não são mais influenciáveis, né? Na qual concluísse que a propensão dos participantes do experimento a torturar uma pessoa anônima era maior se fossem influenciados por uma autoridade. Isso sem nem ser necessário coagí-los para tal. O que, por exemplo, se reflete em barbáries de alguns soldados nazistas serem justificadas pelos mesmos estarem apenas cumprindo ordens, de forma a se isentar da culpa. Eu fiz uma comparação aqui meio chocante, né? Para dar aquela... Mas sim, realmente, né? Vários soldados nazistas, eles simplesmente disseram que estavam cumprindo ordens, né? Eles quiseram se ausentar moralmente das suas ações, da responsabilização das suas ações. Muitas pessoas também fazem isso, né? Se você pegar... Vai assistir o Pesadelo na Cozinha, que é um exemplo. Tem vários outros, claro, de empreendedores que não sabem administrar um negócio, não sabem ser gestores, e acabam terceirizando a culpa para os funcionários, que falam que os funcionários não obedecem, né? Muita gente gosta de se isentar da culpa. E, claro, juntando com essa suscetibilidade, acredito, não sei se é a palavra correta, a ser influenciado por autoridade, junto com isso, acabam justificando absurdos ações hediondas, certo? Com base numa influência de uma autoridade. De dizer que está apenas cumprindo ordens. Outra coisa que foi pontuada é que os homens comuns, devido à mesma falta de tempo, deixam de formar uma opinião e se embasam nos intelectuais mais famosos. Não desenvolvem um raciocínio crítico, seriam tanto elitistas exigir um comportamento específico de um indivíduo, e, como diria Mises em Teoria e História, são homens comuns que compiam as ideias dos homens de destaque. É, aqui eu fiz meio... Isso daqui já foi mais recente, né? Eu fiz uma síntese entre a questão do homem comum ser mais um mimetizador do que alguém criativo, por natureza, claro, que podem ter ações criativas, mas que não são via de regra, né? Do homem comum. Com o que o Rothbard fala da classe intelectual que ela não tende a ser muito financeiramente apreciada pelos seus fãs, mas que acabam endossando, e acabam endossando, né, o Estado justamente por receber financiamento público, mas tem uma grande influência na sociedade em geral que admira esses intelectuais, apesar de não dar dinheiro pra eles, né, não valorizar muito financeiramente o trabalho deles. Muitos intelectuais são respeitáveis, porém não há realmente uma demanda efetiva, né, por seu trabalho de forma que consigam uma boa, né, remuneração voluntariamente. Portanto, se alinam o Estado e se tornam um instrumento ideológico dos mesmos para manipular as massas. E já apontava a Ropa em Democracia O Deus Que Falhou, que a opinião pública, ao menos da maioria, é essencial para manter um governo democrático até as mais repreensivas ditaduras. Desde um governo democrático até as mais repressivas ditaduras. O Mises fala isso também na Ação Humana. Um exemplo importante seria o dos contratualistas, dos contratualistas Hobbes e Rousseau, de legitimar o Estado como voluntariamente aceito de maneira contratual, além dos demais engenheiros sociais criticados por bastear a sua obra-lei, tô só jogando um monte de coisa que eu tinha lido na época, tá ficando chato, que buscava moldar o homem ao prazer dos políticos para os seus planos como se fosse matéria-prima para um produtor. Além do argumento contratualista, que sendo mal por natureza ou influenciado pelos demais, o homem entraria em uma espécie de autofagia. O Estado seria supostamente um pré-requisito para a lei. O Estado no sentido do monopólio da produção de segurança, tá? Não entraria em uma crítica detalhada a respeito dessas teorias nesse artigo, pois não é o foco da discussão. Ah, vou entrar sim. Qual que é o grande problema dessas duas ideias de natureza do homem? De que o homem é mal por natureza e o homem é o lobo do homem. Que todo ato do homem que fosse contrário a esse Estado mal por natureza, certo? Seria um ato inatural, como um ato de caridade ou coisa do tipo. E o homem, ele percebe, através da lei das vantagens comparativas, ele não precisa formalizar isso daí, mas ele percebe que cooperando com os demais, isso, a experiência histórica da evolução social, de processo de tentativa e erro e aquisição de conhecimento, já que o nosso conhecimento é limitado, foi se percebendo, através da experiência, que a cooperação, desde as tribos mais primitivas até as sociedades mais complexas, a cooperação social era mais eficiente na produção de bens e serviços e na quantidade de recursos que acabavam sendo extraídos ou produzidos através da agropecuária, que a cooperação e a especialização em divisão do trabalho era mais eficiente do que a guerra desenfreada, certo? Inicialmente o homem acabou se agregando em tribos, em povos, em países, mas, claro, com o passar do tempo, o mundo inteiro passou a cooperar por se tornar algo mais, visivelmente, mais vantajoso do que a guerra desenfreada, certo? E, é claro, conforme a economia de mercado, na verdade é uma economia mista, né, mas o mercado começou a ser um padrão mundial de organização econômica, muitos países que, anteriormente, na época de feudalismo, na época que existia uma divisão de terras através da nobreza, certo? Que era por nascimento ou por contrato entre nobres, que não eram primogênitos dos seus pais para herdar as terras e coisa e tal, existia um conflito social muito mais forte do que com o renascimento do comércio, certo? Então, por conta disso também, conforme se percebe as vantagens do comércio e do comércio internacional também, principalmente com os economistas clássicos que começaram a abordar um pouco mais, principalmente David e Ricardo, né, começaram a abordar um pouco mais a questão das vantagens da divisão do trabalho e da cooperação social e do comércio internacional também, né, as vantagens comparativas que não servem só para o mesmo país, mas a nível internacional. Passou-se, os homens começaram a perceber que era melhor eles cooperarem do que se matarem como animais, certo? E o homem, ele tem essa capacidade de aquisição de conhecimento que não existe nos outros animais. Agora, se o homem nasce bom e a sociedade o corrompe, e a sociedade é formada por homens, o que torna a sociedade má, em primeiro lugar? Entende? Você também tem esse grande problema, né? Agora, o problema do homem nascer mal é, assim, não existe uma natureza intrínseca humana desde que o homem... O homem, ele é uma tábula rasa, realmente, como Aristóteles dizia. Não há como você dizer qual que é a natureza específica humana porque o homem é um ser racional e individual, mas não individual só no sentido de egoísmo ou de interesse próprio. Ele é individual no sentido de que cada pessoa é uma incógnita, porque as pessoas, elas são diferentes entre si em totalidade. Entende? Elas são muito mais complexas do que... Até o mesmo conjunto de características dessas pessoas mudam com o passar do tempo, certo? Muitas pessoas são similares, isso é verdade. Nós não somos tão únicos assim. Mas, ainda assim, nós somos individuais. Nós somos... Não existe uma totalidade de... Um indivíduo em sua totalidade, na raça humana, que seja completamente igual ao outro. Nem mesmo irmãos gêmeos, certo? Não existe uma mentalidade que seja... Que abranja toda a existência do ser humano, todo o ser que é um indivíduo humano, entende? Existem similaridades, mas não existe uma exatidão, assim. Não existe uma... Ai, caramba, me fugiu a palavra agora. Não existe uma igualdade em termos da ontologia do ser humano, certo? Eu não sinto que eu consiga explicar isso de uma maneira satisfatória, tá? Depois, se vocês quiserem discutir isso nos comentários, a gente pode... Talvez eu consiga traduzir em palavras melhores. Mas, enfim, não entrarei na crítica, entrei na crítica, me desculpem. Tendo entendido o trabalho dos intelectuais, como eles se relacionam com o politicamente correto. Bem, os justiceiros sociais buscam apontar, devido à evidência histórica, de relações hegemônicas como escravidão, violações de autopropriedade. Isso daqui dá uma treta pra explicar. Não vou entrar em ética roupiana, em ética libertária. E também a questão da autopropriedade não ser um conjunto contido em si mesmo, digamos assim. Que você pertence a você como um conjunto pertenceria a ele mesmo. Não é nesse sentido, especificamente. É que a propriedade, na realidade, é uma norma relacionada à limitação do emprego da matéria escassa. Tá certo? E como a matéria do seu corpo, independente se você é o seu corpo, ou se você é uma dualidade entre seu corpo e sua mente, a sua mente e a sua alma, ou qualquer outra coisa, é mais uma questão da normatividade relacionada à limitação do recurso que o torna possível de conflitos. Ah, meu corpo é um recurso, não sei o quê. É que o seu corpo, ele é uma matéria escassa, cuja alocação no espaço-tempo é fisicamente limitada pra fins mutuamente exclusivos. É algo muito, é uma apiração muito difícil de explicar agora. Mas eu já cheguei a explicar isso no curso de microeconomia. Se não me engano, não sei se foi no de bens públicos ou no de externalidades. Então, assim, é um pouco difícil de explicar isso daqui. Mas, enfim, a autopropriedade, ela não pressupõe um dualismo, certo? Ela é mais relacionada a uma norma que deriva de uma limitação, tá certo? Que é o mesmo problema da propriedade intelectual. A propriedade intelectual não existe porque as normas não existe uma exclusão mútua no emprego das ideias, tá? Também é um papo que leva muito tempo pra explicar. Mas, de maneira geral, antes que venha a gente aqui reclamar da questão da autopropriedade. E livre associação causadas por casamentos arranjados. Tá, tô falando aqui questão de relações hegemônicas, tá? Que não tem a proibição da mulher a trabalhar e produzir material científico e afins. Que seria necessário controlar o pensamento da população para evitar que tais situações se repitam no presente. Ah, tá. Os justiçairos sociais buscam apontar que devido à evidência histórica dessas relações hegemônicas, que exemplifiquei aqui, seria necessário controlar o pensamento da população para evitar que tais situações se repitam no presente. E tem muito daquele construtivismo, do racionalismo construtivista que a gente viu também no curso de economia austríaca, que é essa ideia de que, pelo fato das instituições sociais terem sido fruto da ação humana, que elas seriam supostamente moldáveis à mera vontade do ser humano. Sendo que elas são reflexo da limitação do conhecimento do ser humano, que são uma espécie de externalidade positiva em alguns casos, como a instituição da moeda, o próprio mercado, certo? Que facilitam a vida dos indivíduos e que vão evoluindo no processo social, principalmente a moeda que evolui no processo social e com a tecnologia. E eles querem fazer que isso tome uma forma baseada em critérios arbitrários, critérios da própria pessoa que propõe uma intervenção governamental, por exemplo, para gerar essa mudança. sendo que isso não funciona muito bem pela força, entende? Como, por exemplo, você querer mudar a linguagem, certo? Como essa galera de nove línguas aí do politicamente correto quer eliminar o gênero na língua e quer deixar o gênero neutro, como o X no lugar do gênero, né? Nos adjetivos, nos substantivos. Colocar um X ou um E, que a gente lembra daqueles memes Manx, Todes, sabe? Ou o que mais que a gente pode pensar? Qualquer proposta de tentar mudar na base da força o processo de evolução social, ele vai ser fadado ao fracasso, certo? Porque é um processo espontâneo que leva muito tempo, leva anos e anos para que se cause mudança no modo de pensar das pessoas, na cultura, de maneira geral, entende? Na maneira de fazer as coisas. Claro que um gênio inovador, ele pode inicialmente ser taxado de ridículo, se ele for muito disruptivo com a forma de fazer as coisas, certo? Como, por exemplo, na própria criação de smartphone como uma tecnologia. Mas, se a inovação gerada por esse indivíduo criativo, ela facilitar a vida das pessoas e melhorar a forma que as pessoas fazem as coisas, do ponto de vista das pessoas, se isso gerar um grau de satisfação melhor, se isso auxiliar na perseguição dos objetivos individuais, né? De maneira ampla. Ele passa a ser adotado, ele passa a ser mimetizado, e aí isso, de certa forma, se integra à cultura, no processo de evolução social, de tentativa e erro, certo? Mas não dá pra você tentar impor isso à força, porque você, dentro do seu julgamento subjetivo, acha que aquilo é melhor, que aquilo é melhor, certo? Aqui não pode ser imposto, certo? Tem que evoluir naturalmente, se provar ser uma forma melhor de fazer as coisas do que a tradição, certo? Do que os métodos tradicionais. Entretanto, o próprio controle do que pode ser dito é uma forma de limitar o livre uso da autopropriedade do agente. Certas ressalvas devem ser feitas aqui, pessoal. Porque é o seguinte, a livre expressão, não existe uma livre expressão restrita. Ela restrita a propriedade privada, ou seja, depende do ambiente em que você está inserido, tá certo? Eu, por exemplo, posso falar que na minha casa ninguém pode falar bem do comunismo. Claro que eu não seria tão fechada a discussão ao ponto de fazer isso, porque eu gosto de discutir, eu gosto de argumentar, eu gosto de usar a razão, certo? Mas, é uma hipótese, certo? Só pra gente entender um pouco. Então, como você está na minha casa, e quando você entra na minha casa, você tem que concordar com isso, eu não posso simplesmente, unilateralmente, te expulsar da minha casa sem ter te passado isso antes, certo? Você tem que primeiro concordar com os termos da minha casa, com as regras da minha casa, antes de entrar na minha casa, aí beleza, eu tenho que explicitamente falar pra você, ó, na minha casa, eu tenho algumas regras, eu não gosto que faz isso, tal, 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 beleza, certo? Você não pode falar aquilo, porque a gente entrou num acordo, você está na minha propriedade, certo? E se você quebrar essa regra, meu amigo, me desculpa, certo? Claro que tem algumas coisas também que fogem do bom senso, que a casa é sua, você pode expulsar quem você quiser, você só não pode manter o cara em cativeiro, de maneira geral, mas se você tem as suas regras na sua casa, as pessoas têm que respeitar essas regras, na sua casa, no seu restaurante, ah, não fume aqui dentro, é o meu restaurante, certo? Eu aluguei o imóvel, ou eu comprei o imóvel, e eu tenho determinadas regras que são baseadas pra, ou pensando no cliente, que não quer sentir o cheiro de cigarro, ou qualquer outra coisa que eu julgue que seja necessário aplicar como regra dentro do meu estabelecimento, ou dentro da minha casa, entende? Então não existe uma irrestrita liberdade de expressão, liberdade de expressão é referente à propriedade privada dos agentes e aos meios que eles usam, a propriedade dos meios que eles usam. Por exemplo, se eu sou dono de um jornal, os meus repórteres podem falar isso, não podem falar aquilo, certo? Então é sempre restrito ao contexto do direito, não é uma liberdade completamente restrita. Livre associação causadas por casamentos arranjados, ah não, isso daqui eu já tô voltando lá atrás. Tá, livre uso da autopropriedade da gente, tal como as antigas limitações, e que a própria discriminação não agressiva é uma forma de exercício do próprio direito de livre associação. É, porque a discriminação, ela não, eu não estou falando de uma discriminação, por exemplo, de perseguição, bullying, ou agressão de pessoas que têm comportamentos que você não gosta, como por exemplo, pessoas que agridem skinheads, que agridem homossexuais, ou tacam fogo em me diga, coitado de me diga, o que que ele fez? É mais uma discriminação no sentido de que eu tenho o direito de escolher com quem eu vou ou não me associar. Por exemplo, eu tenho, isso é polêmico, tá? Eu sou um confeiteiro cristão, e eu não quero fazer bolos para casais homossexuais, para casais, no caso, par, né? Gramaticalmente correto seria par. Para pares homossexuais que vão se casar, ou eu sou um padre de uma igreja, não quero casar porque é um par homossexual, porque segundo a minha religião isso é pecado, e eu não posso fazer isso dentro do meu código moral. Tudo bem, é sua propriedade, você deveria ser livre para escolher não se associar com essas pessoas, mas é uma discriminação que é diferente de uma discriminação violenta, entende? Não é uma questão de agressão, mas é uma questão de escolha, você tem direito de escolha. Assim como você tem direito de escolha, caramba, meu cachorro. Assim como você tem direito de escolha, de escolher com quem você vai ou não transar, entende? É um direito de escolha sobre o seu próprio corpo, certo? Então é uma violação você tentar forçar as pessoas a se associarem, é uma integração forçada, como diria o Hoppa, entre pessoas que não se dão bem, certo? Então não é certo você tirar o direito da discriminação não agressiva, não violenta, certo? E que não existe violência no sentido, claro, dá para você ser verbalmente, verbalmente, como que eu posso dizer? Não é verbalmente agressivo, tá certo? mas você não está ao proferir palavrão ou coisa do tipo, não dá para você agredir uma pessoa no sentido de violação do direito dela, meramente com palavras até daria se você fosse mandante de um crime, certo? Como você, por exemplo, ah, eu vou caluniar uma pessoa, induzindo as pessoas a matarem ela, ou agredirem essa pessoa, ou coisa do tipo, aí sim, realmente, é uma forma de incitar a violência, e você está indiretamente, levando, induzindo as pessoas a cometer um crime, aí já não é uma questão de expressão, já é uma questão, como eu falei, é restrita sempre a propriedade privada, então você está violando a alta propriedade da pessoa, você está fazendo essa pessoa ser agredida, ou coisa do tipo, mas não tem como você violar simplesmente dizendo algo para a pessoa, tipo, ah, você é um merda, entende? Eu não estou comentando um crime para falar, mano, você é um bosta, vai tomar no seu cu, entende? Não é a mesma coisa, saca? Enfim, não vamos perder muito o fio da merda, o próprio direito de livre associação, e que há um forte contraste entre a discriminação da livre associação, que faz parte da liberdade de escolher com que tipo de pessoa o indivíduo irá se relacionar, e a agressão motivada pelo preconceito, errada do texto original, os contratualistas não revogam, não advogam o controle completo do Estado sobre a vida das pessoas, apenas o monopólio coercitivo da produção de segurança, até aqui, ok. Observa-se, no segundo caso, isto é, os justiceiros sociais e a censura politicamente correta, que há um declive escorregadio que expande a censura gradualmente. A evidência histórica, é, isso daqui é mais a questão da janela de Overton, né, você começa a introduzir na cultura alguns argumentos um pouco mais leves para começar com o passar do tempo, na evolução social, já que é uma ordem espontânea, as pessoas vão mudando a mentalidade delas, aos poucos, certo, a censura politicamente correta, ela passa por um declive escorregadio para que ela possa, através da janela de Overton, puxar a janela de Overton para o absurdo, certo, mas de novo, as pessoas estão resistindo, certo, e ainda assim, existe uma grande pressão para uma mudança unilateral e política, apesar de ter um declive escorregadio que leva cada vez a mais censura, certo, ainda existe uma grande resistência e esse, essa ideologia do politicamente correto, ela tem enfrentado uma boa resistência e ela ainda quer mudar as coisas cada vez mais, de uma maneira cada vez mais autoritária, tá certo, e também com perseguimento, linchamento virtual, assassinato de reputação, todas aquelas estratégias que a esquerda adora, né, expande a censura gradualmente, evidência histórica, nos mostra que há cerca de 30 anos atrás a própria mídia apresentava conteúdo politicamente correto em obras publicitárias e programas televisivos, alguns foram retirados do ar por interesses corporativistas de concorrentes, é, como a banheira do Gugu, por exemplo, mas em geral, essa tendência possui como principal causa o politicamente correto. No relativismo, algumas constatações, também na época da ditadura militar, também tinha muita coisa que era tirada da TV por ter palavrão, coisa do tipo, censura não podia ter, censura não é, dublagem não podia ter palavrão, né, tinha um politicamente correto muito forte também na época da ditadura militar. No relativismo, algumas constatações, as quais podem inicialmente serem proferidas sem qualquer intenção ofensiva, podem ser interpretadas subjetivamente de modo a se tornarem ofensivas. Tanto é que, para muitos cidadãos comuns que se sentiram acuados com a pressão social que eles sofreram, passaram a criticar esse relativismo ironizando, mostrando que qualquer frase pode ser interpretada como ofensiva. Os famosos memes negais. Essa subjetividade interpretativa torna politicamente incorreto a ferramenta perfeita para uma censura orwelliana, na qual o grande irmão desejava, através da norvilingua, banir termos negativos. Ah, é verdade, em 1984 tem isso, ele tenta, ah, não, vamos, não existe ruim, existe desbon, por exemplo. E muito disso a gente acaba percebendo no politicamente correto, né, muitas coisas que são consideradas ruins, ofensivas, as pessoas começam a entrar numa, viram floquinhos de neve, começam a entrar numa bolha e eles querem se isolar da realidade, se isolar de todo o mal que existe no mundo, certo? Eles querem ter o direito de não se sentir ofendidos, de não, não sei o que, sabe, de não se prepararem para a vida de maneira geral, certo? E também eles acabam se tornando mais fracos e mais suscetíveis a serem independentes do Estado e buscarem soluções políticas ao invés de resolverem os próprios problemas da sua vida, certo? Eles querem se isentar moralmente, como a gente falou lá no começo. Ah, agora eu lembrei porque eu escrevi esse artigo no começo. Principalmente para se livrar de críticas à sua tirania. Uma crítica feita por mim no primeiro texto foi ao quadrinho Quem Matou o Cacheta de Arthur Vest, Bet, não é o que... Nossa, eu fiquei com raiva quando eu assisti isso daí. É que eu não lembro muito bem o que que era esse quadrinho, mas vamos ver o que ele vai falar. No qual o autor cria um estereótipo de um youtuber ofensivo e o atribui uma mentalidade praticamente neonazista, tal como atribui crimes que são de pura responsabilidade dos criminosos e dos leitores a pensar que as influências sobre os indivíduos são determinantes sobre seu comportamento. É, isso daí é uma discussão longa, né? Mas também tem aquele tal negócio, né? É claro, como eu falei, ser mandante de crime é uma coisa. Agora, se uma pessoa é mentalmente fraca, aí você vai falar, por exemplo, ah, o cara, como teve aquele retardado que matou a streamer lá porque ela não quis queimar a igreja com ele porque o cara já era perturbado da cabeça, né? vai falar, ah, não, a culpa era dos jogos violentos que eles jogavam, que eles jogavam o Call of Duty, jogavam, sei lá. O problema não tá na influência, mas na influenciabilidade do indivíduo. Existem pessoas que são ruins. O massacre de Columbine não foi culpa do Doom, velho. Entende? Como, por exemplo, a Record que é pintar que os videogames são o mal de toda a humanidade. Não é. Certo? Não existe uma determinação rígida. do comportamento dos indivíduos. Certo? Cada pessoa, algumas pessoas são mais influenciáveis que as outras. Isso é óbvio. Né? Mas cada pessoa, ela, primeiro, se associa a vários grupos, muda a sua forma de pensar ao longo do tempo. Tá certo? Conforme ela vai adquirindo conhecimento, conforme ela simplesmente muda as preferências dela. Né? Então, não tem como a gente dizer, isso a gente já falou, né, na aula de... Na aula de... Numa das aulas introdutórias aí do princípio de economia austríaca, que não tem como você dizer, você apelar pra um determinismo coletivista do comportamento dos indivíduos. Né? Porque isso daí é praticamente auto-evidente que é falso. Certo? Você também tá, de novo, terceirizando a responsabilidade dessas pessoas, né? Como Hayek criticou Galbraith, cabe ao indivíduo decidir quais influências são predominantes no seu comportamento. Bom, a gente já falou isso na aula, se vocês quiserem mais detalhes, tem aí... Acho que a aula sobre conhecimento eu falo sobre isso, e na aula de introdução que eu falo sobre a ontologia do objeto de estudo das ciências sociais, que é a sociedade. Né? Se existe uma ontologia holística ou se ela é uma farsa. Este quadrinho faz o mesmo papel intelectual de atribuir ao humor negro e ao conservadorismo moral que sofreu mudanças com o passar dos anos e se tornou, ao invés de um inimigo da liberdade individual, um exercício da mesma pela livre associação, um reflexo de um amadurecimento social, como Ropa denomina de processo civilizatório, principalmente marcado pelo amadurecimento econômico, redução da preferência temporal média, toda a responsabilidade pelos comportamentos agressivos de pessoas mal intencionadas são atribuídas a esse conservadorismo moral e ao humor negro, de acordo com esse HQ. A cultura ocidental e os valores conservadores de poupança, provisão para as futuras gerações, trabalho, comportamentos não libertinos ou hedonistas, que incentivam consumo e destruição de riqueza, brincadeiras limitadas unicamente pelo contexto social, que fazem parte do livre uso da propriedade sob o corpo, sem violar a propriedade de outrem, sob alteração não consensual, e também, cara, eu acredito que é necessário muito bom senso para fazer esse tipo de piada, né? Até se você estiver dentro de um, dentro de uma empresa na qual o patrão via de regra, ele vai prezar pelo bem-estar dos seus funcionários para que eles possam produzir mais e melhor, ele não vai querer que um funcionário se sinta via de regra, claro que existem patrões que são retardados, ele vai querer criar um mal-estar entre os funcionários, tá certo? Então é sempre bom usar o bom senso também nesse tipo de brincadeira, né? Talvez se fosse para estabelecer algum limite para o humor seria o bom senso e seria a questão do contexto. Algo que eu não tenho muito, né? Mas, assim, ao meu ver, se existe algum limite para o humor seria esse, seria o bom senso e a questão do contexto. E afins, são cada vez mais objetos de espantalho e ridicularização sem embasamento argumentativo. Peraí que eu me perdi agora. Brincadeiras limitadas, unicamente o contexto social e afins, são cada vez mais objetos de espantalhos e ridicularização sem embasamento argumentativo, pois os principais argumentos decorrem de conclusões que não necessariamente implicam em dupla causalidade e tal como é apontado. Dupla causalidade, eu estou falando que é um nexo causal necessário, tá? De que necessariamente B segue de A, entendeu? A logo B, que seria a causa única, certo? A causa única de B seria A. Além disso, amplamente aceita, exceto pela ortodoxia econômica e pela maioria dos economistas como um todo e economicamente falsa teoria da exploração, tanto de Marx quanto de Rodberto, vá vá vá, foda-se, mais valeu. Fez com que muitos grupos sociais que são naturalmente reprimidos pelas pessoas por comportamento adverso como criminosos são, por exemplo, tratados como vítimas sociais isentadas em certo grau da culpa de seus atos, à medida em que o Estado desarma os indivíduos para defesa contra criminosos e do próprio Estado como instituição espoliadora. Cara, o que é genial, né, velho? É que a atribuição moral, de moralidade mesmo aos objetos é absurda. Mesmo que você fale, ah, não, o único propósito da, o único efeito que uma arma pode gerar é um assassinato. É, eu entendo que você pode usar a arma para caçar, usar em um stand de tiro, usar para qualquer coisa, ela dispara um projétil, certo? Usar meramente para ameaça em uma autodefesa, não implica que, ah, eu dei um tiro e matei uma pessoa. Não é assim que as coisas funcionam. E o assassinato em si, ele não é uma ação propositada no meio, não é a arma em si que mata, cacete. É a porra do indivíduo que usa o objeto. É a mesma coisa que você disser que você engordou porque o garfo comeu. Ou coisa do tipo, não faz sentido. É igual aquele livro do Theodore da Rimpel. A faca entrou. Não é eu que matei, a faca entrou. Saca? Você está atribuindo uma moralidade, de novo, é sempre essa ideia, terceirização moral, certo? A culpa dos assassinatos é a existência de meios para isso. Não é. É a existência de pessoas que matam. De pessoas que têm parâmetros morais duvidosos que não ligam para a ética. E aí? Para matar uma pessoa eu posso pegar qualquer instrumento. Posso pegar uma faca de cozinha. o assassinato não é culpa da arma. A arma também é um instrumento de defesa. Porque um ataque ou ameaça de ataque também é um instrumento de defesa. Até para neutralizar uma ameaça. Se uma pessoa vai te matar e você mata ela, não um manslaughter, que é matar com mais do que necessário para neutralizar a ameaça ou atacar a pessoa mais do que necessário para neutralizar a ameaça. Às vezes nem precisa matar o ser humano. O próprio ataque acaba sendo uma forma de legítima defesa. Certo? E não é um assassinato se for uma legítima defesa. Não é um homicídio se for em legítima defesa. E conseguir ser provado que foi em legítima defesa. Então assim, é muito complicado você atribuir a moralidade e ter essa terceirização moral para os objetos. Porque os objetos eles são inanimados. As forças, as materiais produtivas são inanimadas. O que vai definir a materialidade e o estado de coisas dentro da sociedade são as ações das pessoas que são pautadas por ideias. Que independente se elas têm uma existência material ou não, elas definem a conduta do indivíduo que muda o estado material. E não são rigidamente determinadas pelo estado material. Até porque a avaliação do estado material, o grau de satisfação que cada indivíduo tem do estado material, maneira como ele avalia o estado de coisas e o estado de coisas que ele quer atingir é completamente subjetivo e diferente. Entende? Algumas pessoas podem ter uma avaliação similar ou até mesmo igual, mas outras pessoas vão ter avaliações diferentes. Certo? O que para mim é satisfatório e não é necessariamente para você. E a gente está com o mesmo estado material, com o mesmo tipo de materialidade. Podemos ter a mesma criação e ter objetivos diferentes de vida, ideias diferentes, tendo lido os mesmos livros. Certo? Não existe uma determinação rígida nesse sentido. Enfim, vamos lá, vai. O assassinato de reputação feito pela esquerda é clássico desde Marx e Engels como ferramenta discursiva. Na verdade, até antes de Marx. Eu não posso ser desonesto e atribuir isso ao marxismo, mas é uma das ferramentas muito utilizadas pelos marxistas. Não foi criada por eles. Deixa eu só voltar porque eu acho que eu pulei aqui a parte de cima. Pessoas marginalizadas são tratadas como vítimas sociais e, em certo grau, isentadas da culpa de seus atos à medida em que o estado desarme os cidadãos para defesa de criminosos e o próprio estado como instituição espalhadora. O assassinato de reputação feito pela esquerda é clássico desde Marx e Engels, na verdade, antes deles, mas é uma grande ferramenta deles. É muito falaciosa, mas uma ferramenta discursiva, muito usada. E por vezes polilogista, até porque o materialismo dialético é polilogista, mas eu não vou falar de polilogismo hoje. Talvez eu faça uma aula sobre isso. E muitas vezes os esquerdistas aplicam aos seus adversários termos a que eles são cabíveis e os envolvem em armadilha de Kafka. Termos que eles são cabíveis bem aquela ideia do... Acho que era o marqueteiro do Hitler. Esqueci do... Goebbels, né? Que falava acusos do que você faz, chamos do que você é, é bem isso. E os envolvem em armadilha de Kafka. A armadilha de Kafka, como eu falei naquele vídeo lá de Resident Evil, aqui como eu estava falando, na qual a própria tentativa do indivíduo se justificar implica, de certa forma, em assumir a culpa, em certo grau, mesmo sendo inocente. Mas vale ressaltar que a maior parte desses justiceiros sociais, senão a totalidade, formada por pessoas que apenas repetem termos e carecem de embasamento argumentativo, lógico, racional, científico. Tal como poucos sabem o que é fascismo. Isso daí vai... Vamos entrar em outro aula de artigo, tá? Que tanto usam para objetivar qualquer pessoa que ofenda suas frágeis crenças. A etimologia da palavra fascismo vem de facho, feita de várias... Eu falo isso no artigo sobre fascismo, tá? Mas é a simbologia coletivista, essencialmente, que fala que o indivíduo é fraco, mas que ele é como uma vara, mas foi um feixe de varas, o coletivo é mais forte, o indivíduo adoece, morre na guerra, esse tipo de coisa, mas o feixe de varas, o coletivo é mais forte. Então você já vê que tem uma grande similaridade filosófica do fascismo com o marxismo, por exemplo. Pois é, ambos são coletivistas, ambos tratam a sociedade como uma maçaroca, um holismo, certo? Uma visão holista, uma visão de classe, muito mais que uma visão de indivíduo, certo? O indivíduo é fraco, o marco coletivo ele deve ser enaltecido, certo? É forte justamente pela união, muito parecido com o discurso de qualquer pensador anticapitalista, né? Assim como suas políticas heterodoxas se encaixam perfeitamente no tipo perfeito, chamado por roupa, tipo ideal, né? de socialismo, conservadorismo e nacional desenvolvimentismo, ou a Volkswirtschaft do mesmo, né? É uma visão nacionalista, chauvinista, completamente oposta ao internacionalismo liberal clássico ou com regionalismo secessionista, antionista, paleolibertário. Olha quantas palavras, cara. Eu virei um esquerdista agora, é impressionante como eu gostei de adjetivar. Mas o que isso significa? Gente, secessionismo não é nacionalismo, tá certo? Que nem o retardado do PT lá que foi no flow deputado, sei lá, político, filha da puta lá, falando que secessionismo era coisa de nazista, cara. Puta que pariu, velho. É impressionante, é impressionante, é impressionante. O nível é um... Cara, é uma burrice argumentativa de uns caras que se acham intelectuais e tem raiva disso, cara. Tenho raiva disso, que o cara acha que ele tá dando um argumento foda, mas tá cheio de inconsistência e um monte de espantalho nojento, velho. É foda, cara, é foda, cara, é foda. É que nem povo criticando o individualismo falando que é um egoísmo, que é um atomismo, que não defende a cooperação social, que não é... Ah, é foda, é foda, é foda, é foda. Mas enfim, é uma visão nacionalista chauvinista, né, oposta ao secessionismo, apesar de esses segundos serem justamente associados com essa visão chauvinista, unionista, diametralmente oposta. O material didático regulamentado pelo Estado também flexiona as definições para atender a conveniência política, como a definição de fascismo, como um totalitarismo nacionalista preconceituoso com minorias, sem qualquer definição filosoficamente mais aprofundada. Sempre aquele negócio quando o cara não sabe explicar, por exemplo, ah, por que que no Brasil nós tínhamos escravos negros? Aí o professor quer que a gente dê um monte de resposta preconceituosa, ah, é porque os negros eram mais fortes, não sei o que. Então, professor, se não era nenhuma dessas opções, o que que era? Ah, não sei. Simplesmente ocorreu na história, entende? Mas na verdade a escravidão negra foi reflexo de guerras tribais e escravidão por guerras que as tribos dominantes vendiam os escravos das tribos derrotadas para outros países, principalmente países europeus. que aplicavam mão de obra escrava nas suas colônias. Então, assim, tem uma explicação, só que quando é o negro oprimindo o negro, aí não cai bem para o discurso da esquerda do professor de história. Então, o que que ele vai fazer? Ele vai falar, ah, não sei, não sei, não consigo explicar. Não consigo explicar sem pegar mal para mim. Então, assim, pois é, né, meu amigo? Não, não, não é foda, né? Não contribui para a sua narrativa, na verdade, contribui para o contrário da sua narrativa, simplesmente não sabe explicar, né? Tal como a prolixa linguagem de Marx é desmascarada na obra Marx e Satã, não é nada a ver, isso daqui eu estou batendo em Marx gratuitamente, estou sendo desonesto aqui. cartas a seu pai Heinrich Marx demonstrando que o mesmo busca confundir as palavras, ah, lembra, que tem aquela frase dele, ah, eu confundo as palavras em confusão demonia que cada um pode pensar o que quiser pensar, né? Mas, ele é prolixo, mas não tem, assim, conteúdo econômico é muito fraco, cara, é muito fraco, é muito fraco, é, fala, fala e não quer dizer nada, em boa parte do, que ele fala de materialidade, não sei o que, se eu fizer uma análise econômica, praxológica, se destrói em dois palitos, sem usar toda aquela terminologia desnecessariamente prolixa. É coisa de, é mal de alemão, né? É o Hoppe, é o Kant, é o Hegel, é o Marx, é mal de alemão. É, para que cada um possa perceber qualquer tipo de ideia, por mais contraditória que seja, os justiços sociais confundem, subvertem o significado de cada palavra e tornam todos sujeitos à censura. É, entra muito naquela questão da falácia dos quatro termos, né? Você nunca tem uma definição precisa, e aí você coloca dois termos que às vezes são até contraditórios no mesmo símbolo lógico, né? Então, assim, é bem, mesma, duas semânticas, é o mesmo símbolo lógico, é sempre aquela ideia, pra te confundir mesmo, e pra encaixar tudo dentro da ideologia. boa parte das redistribuições é justificada para o revanchismo histórico, vantagens naturais de alguns indivíduos em relação a esses grupos de pressão, pregam liberdades individuais, mas buscam tolher a liberdade individual alheia e prejudicá-los e obter vantagens políticas em nome da igualdade de oportunidades. Isso pode ser bem polêmico, cara, liberdade econômica e liberdade individual, elas são essencialmente, elas têm a mesma essência, são essencialmente a mesma coisa, tá certo? Porque a liberdade econômica seria uma liberdade até praxeológica, uma liberdade de ação e a liberdade individual ela é, em última análise, uma liberdade de ação, uma liberdade de autonomia de tomada de decisões, certo? Porque a ação humana, ela já implica em trade-offs entre meios e fins e uma escolha entre esses meios e fins no qual você precisa ter a propriedade dos meios e dos fins desde o seu corpo, que é a mais essencial matéria que é limitada no espaço-tempo, no emprego da mesma, até as outras coisas que vão estar envolvidas na sua ação, certo? Por exemplo, eu vou dar um exemplo muito básico do nosso dia-a-dia. Para mandar a mensagem para um amigo, eu vou ter que usar alguns meios. Primeiro, os meus próprios dedinhos para mandar a mensagem, quanto a propriedade de um celular que tenha ou SMS, ou seja, um smartphone que tenha WhatsApp para poder mandar mensagem para esse amigo. E aí também eu vou estar usando alguns meios que não são escassos, como o WhatsApp, que é um software, certo? Que é um programa lógico replicável que se copia e que para uma pessoa ela não vai estar atolindo o uso de outra pessoa, certo? Então, você utiliza meios para chegar nos seus objetivos. Por exemplo, ah, e aí eu também vou estar utilizando a linguagem que também é um meio não escasso, pelo qual eu vou estar transmitindo uma informação. Então, o meu telos vai ser transmitir uma informação para ajudar meu amigo com algum objetivo dele, por exemplo, certo? Então, você tem que ter essa liberdade e essa liberdade ela é proveniente da propriedade, da autopropriedade e da propriedade dos bens que você precisa para a sua ação, que você vai apropriar originalmente ou obter de outra pessoa, para que você possa agir, tomar suas decisões, entende? E tudo que envolve essa matéria escassa, essa limitação que não permite você ter duas coisas ao mesmo tempo, ela, todas as ações humanas envolvem isso, pelo menos minimamente no seu tempo que você aloca o seu corpo, certo? Então, existe essa necessidade da liberdade econômica no sentido de uma liberdade mesmo praxeológica, uma liberdade de alocar suas coisas, de tomar suas decisões, cuidar da sua vida, basicamente, certo? Então, elas são, em essência, a mesma coisa, a matéria, a origem material, da limitação material, é a mesma, certo? Essa origem dessa autonomia, entende? Há um duplo pensar a respeito de suas próprias bandeiras supostamente libertárias à medida em que há um trade-off entre liberdade e igualdade. Eu cheguei a falar isso também em aula. O direito público do sistema republicano democrático e a positivação de literalmente de qualquer norma que possui interesse político de aprovação como lei são um perigoso mecanismo jurídico que pode trazer a realidade da censura generalizada no atual sistema de governo. A chamada representatividade também é ilusória a partir do momento em que o indivíduo desconhece as pessoas as quais supostamente o representa por representar uma característica ou conjunto limitado de características em comum, visto que todo indivíduo é único em sua totalidade de características. Não se pode representar perfeitamente o interesse de cada uma delas em sua totalidade de características e o julgamento de valores individuais tanto na mídia quanto politicamente. Mas apesar disso pode favorecer um grupo às custas de outros. Pela própria lógica democrática dividir para conquistar visto que os recursos espoliados são escassos e tem que vir de alguma origem e a espoliação causa revolta em suas vítimas. É necessário justificar a espoliação de uma minoria pela maioria a teoria da exploração é ótima para isso e é extremamente útil à medida em que grupos mais ricos possuem mais recursos para serem redistribuídos e são minoritários e portanto sua revolta possui menor força e a maioria é beneficiada pela espoliação legal. A divisão e alguns ricos também acreditam na justiça social a divisão dos poderes ou que o imposto é legítimo também a divisão dos poderes também ilusora à medida em que o poder pode ser separado entre indivíduos que o detêm mas são parte da mesma instituição é a separação dos poderes mas você está falando da mesma instituição e aí você vai falar que você vai julgar uma pessoa de determinada instituição em um órgão da mesma instituição que ela faz parte é um pouco ilusório achar que essa pessoa vai ser condenada mas essa questão da redistribuição também ela é até certo ponto porque ela gera um desincentivo econômico que faz que você tenha uma fuga de capitais e também não só fuga de capitais para outros países como também você tem um desincentivo à produção que causa uma queda de produção diminui a renda real enfim tem várias implicações econômicas nisso daí em síntese a justificativa intelectual por mais falha que seja influencia as massas de modo que cada vez mais se aceite a censura como algo socialmente se aceite a censura como socialmente assentável pouca redundância aqui mas enfim utilizando a janela de Overton do politicamente correto isto é tornar a censura correta através da inserção do contexto político ainda há focos de resistência principalmente nos contextos sociais de maior atividade econômica como mercado de capitais mas é de suma importância ter um arcabouço teórico para destruir e ridicularizar teorias falsas para que nem todos precisem ser especialistas em filosofia basta uma elite intelectual para defender liberdade e destruir teorias falsas através do rigor argumentativo e analítico tal como o pensamento crítico a respeito de qualquer informação que é recebida é, esse artigo não é tão grande coisa mas vamos finalizar já tem quase uma hora de leitura cara e segundo aqui o Medium esse artigo do meu amigo leva 5 minutos para ser lido eu não vou tentar fazer muita pontuação nesse sentido mas vamos continuar aqui meu amigo Carlos Secantes E Manuel Kant politicamente correto e a liberdade de prezar pelo bem esse vai ser um vídeo bem longo Manuel Kant foi um filósofo prusciano ou seja da Rússia assim como Marx da Rússia não caralho prusciano Rússia é caramba Prússia era uma das províncias que deu origem a Alemanha caralho Rússia e Alemanha lado a lado mesma coisa nascido em Konigsberg atual Kaliningrado Rússia no dia 22 de abril de 1724 atualmente é Rússia e é considerado por grande parte da comunidade filosófica e política como principal filósofo da era moderna concordo dentre muitas suas muitas contribuições para a ciência do amor a sabedoria filosofia e as ciências políticas Kant traz a máxima do seu pensamento em relação aos deveres morais e éticos imperativo categórico no qual a norma deve ser seguida em si mesma e não uma norma para um objetivo específico mas uma norma universal ela deve ser seguida pela norma em si certo? ao contrário do imperativo hipotético que para obter fim para obter fim X você deve recorrer ao meio Y certo? essa concepção filosófica do cristianismo kantiano é retratada na seguinte passagem do seu livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes um livro bem difícil tá gente? eu também admito que eu ainda quebro muita cabeça para ler Kant age como se a máxima dituação fosse para ser transformada através da tua vontade uma lei universal da natureza ou seja haja de forma que a sua ação poderia ser uma lei universal que poderia valer para todas as pessoas sem gerar caos na sociedade certo? logo o imperativo categórico deveria ser o dever que todo indivíduo possui de agir conforme princípios que o mesmo consideraria frutífero caso fossem conduzidos por todos os seres humanos e aí boa parte da moral cristã é justificada racionalmente com isso daqui tá? odiarnamente racionalmente no sentido que você não justifica pela teologia mas pela pela lógica pela pela razão científica odiarnamente com o foco principal na análise política deparamos-nos com uma concepção de análise de conhecimentos que denominamos de politicamente correta este termo é utilizado para descrever linguagens ou atos que devem ser evadidos por serem enxergados como excludentes ou ofensivos em tese este termo se refere à censura de ideias e ações que marginalizam e soltam grupos desfavorecidos sobretudo aqueles definidos por gêneros raça ou preferências sexuais aqui eu vou fazer uma leve discordância terminológica eu estou sendo politicamente correto quem diria né mas enfim não existe raça propriamente dita é mais um rigor um rigor científico não existe sub-raça humana na verdade o que existe são etnias certo? existem diferenças secundárias de características estéticas mas não existe diferenças substanciais para que existam por exemplo sub-raças humanas como existem sub-raças de cachorros certo? todos são da raça humana existem diferentes etnias certo? mas sou eu sendo chato apenas no entanto o que realmente acontece ao propagar politicamente correto é limitar a condição racional do ser humano de expressar-se livremente sendo esta liberdade a positiva que preze pelo incentivo a participação política da sociedade visando o bem coletivo e os direitos políticos de cada indivíduo Kant observava que o que difere os homens de outros seres vivos é a razão e com esta o autor busca alterar o conceito de moralidade considerando as leis morais apenas as leis universais como definidas no imperativo categórico as leis morais são caracterizadas por condutas esperadas mas não necessariamente mandatórias que comportam portanto o descumprimento das mesmas ou não a filosofia moral sendo assim consiste no estudo da vontade do homem como Kant em seu pensamento inovador adere tanto as características do empirismo francês quanto ao racionalismo francês é o empirismo inglês como ao racionalismo francês o prussiano separa o conhecimento humano em dois a priori que vem da razão pura que não remete à experiência certo? anterior à experiência e a posteriori que é a empiria que vem após a experiência ex post facto certo? ex post facto logo empirista a moral segundo o filósofo é a priorística e serve para investigarmos ou seja a priorística significa que ela não é contingente mas ela é universal para ela ser universal ela necessariamente necessidade e universalidade são a priori ela é necessariamente racional ela não depende da experiência e não depende da do contexto específico certo? opa 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 derrubei o celular aqui e do contexto específico voltando serve para investigarmos a gênese dos princípios práticos que residem na razão a metafísica dos costumes seria então o estudo das leis que regulam o comportamento e a conduta sob uma visão particularmente racional sem contaminação empírica então qual a ligação entre a filosofia moral kantiana e a prática do politicamente correto pela sociedade claramente de divergência até porque o politicamente correto nesse caso seria um imperativo hipotético porque você tem uma normatividade relativa a um fim específico que não é universalmente aplicável certo que não seria produtivo se fosse universalmente aplicável as leis éticas orientam a ação humana sendo o começo do argumento baseado na boa vontade que pode ser considerada como boa em si mesma absoluta e incondicional sendo esta o mais alto bem em uma sociedade onde temos de poupar-nos de falar o que é verdadeiramente correto para não ofender ou abrir os olhos de alguém para ver a cidade isso é importante porque muitas vezes tende-se também a relativizar a realidade até quando você tem por exemplo transexual lutando em categoria feminina e descendo a porrada em mulher sendo que existe uma tendência natural a ter uma uma certa vantagem muscular no sexo masculino em relação ao sexo feminino certo então como o cara ele tem hormônios masculinos por mais que ele tenha feito a operação e seja transexual operado ele tem hormônios masculinos ele tem essa vantagem sobre as mulheres e é basicamente uma agressão de uma mulher por um homem certo a ontologia não muda meramente pela a ontologia assim como por exemplo a sexualidade e o próprio e o próprio sexo não o gênero o sexo do ser humano não o sexo que ele se identifica ela não vai mudar a ontologia o corpo dele o funcionamento do corpo dele não vai mudar meramente porque ele se identifica como algo diferente entende então não dá pra você mudar as coisas meramente tratando como se elas não fossem o que elas são entende a ontologia ela você pode mudar o estado material através da produção através do do serviço de maneira geral mas as coisas não vão mudar só porque você não aceita a maneira que elas são você que tem que adaptar a sua conduta a realidade e não a realidade que tem que se dobrar a sua vontade entende então isso é um grande problema também de alguma de alguns movimentos politicamente corretos a moral não se aplica nesse caso tá as pessoas devem encarar o mundo com seriedade e não devem privar-se de falar aquilo que é correto e justo por mais ofensivo que isto possa ser para algumas pessoas lembrando não é algo universal esse que é o grande problema um dos né politicamente correto limita a influência da boa vontade humana Kant propõe a diferença entre cumprir determinada lei por dever e cumprir conforme ao dever devemos citar situações exemplo como conservar a vida é um dever e uma inclinação cultural e natural por isso os homens dedicam-lhe um cuidado exagerado agem então conforme o dever mas não por dever se porém a vida é infeliz mesmo desejando a morte conserva a vida sem amor não por inclinação ou medo mas por dever então sua máxima tem um conteúdo moral perceba que no parágrafo anterior Kant desmistifica e vai contra a concepção contemporânea de suicídio justificado e assistido comumente defendido pelo politicamente correto na eutanásia por exemplo em uma outra situação podemos supor o seguinte suponha que um homem está morrendo de fome porém não possui capital monetário para comprar comida nessa situação ao andar pela cidade vê um homem que detém alta quantidade de dinheiro primeiro assalto segundo na lógica moral kantiana o fato do primeiro homem ter citado o primeiro homem citado estarfamento não justifica o assalto aquele que estava em melhores condições financeiras olha lá a vítima social devido ao imperativo categórico ou seja a moral não depende da imperia não depende da situação específica então não tem como você justificar moralmente o assalto como a Marcia Tiburi que fala que tem uma lógica no assalto que o cara é uma vítima social então ele deve assaltar para poder para poder se manter vivo o assalto ele é errado em si ele não deve ser ele não deve ser justificado ele não é justificável de forma alguma porque ele é um imperativo hipotético não categórico aqui a própria filosofia kantiana já acaba com isso logo de logo de cara a ação do assaltante de forma alguma deveria ser vista como uma lei universal da natureza logo essa é ilegítima moralmente a grande verdade é que o politicamente correto limita o debate e as ações no meio público por não visar a transmissão da famigerada verdade nua e crua o fato que devemos falar apenas o que é conveniente aos ouvintes é moralmente equivocado o imperativo categórico não deriva seu poder de nenhuma autoridade ou pessoa apenas da razão pura ao final o que temos hoje para os praticantes do politicamente correto seria apenas uma defesa tendenciosa e simétrica do conceito de liberdade de expressão só é verdade moralmente correta aquilo que me agrada e aquilo que me ofende pessoalmente deve ser evitado e proibido que é basicamente ser um ditadorzinho em potencial se o indivíduo não possui mais a liberdade de falar a verdade doa quem doer ele não será mais capaz de raciocinar algo que ofende profundamente e veemente o criticismo kantiano é você não consegue buscar a verdade se você tem limitações do que você pode falar ou não baseada no que uma pessoa pode se sentir em relação a isso pode se sentir mal em relação a isso certo logo podemos observar os equívocos do politicamente correto no seguinte a livre propagação de informações e a defesa do que é moralmente correto é fundamental para o progresso de uma sociedade positivamente livre a partir do momento que se quer problematizar qualquer ação que vá contra sua individualidade seja pela vontade de tirar a própria vida de justificar o roubo ou assassinato na qual o cidadão se desculpa por achar que o assaltante ou assassina é uma suposta vítima da sociedade boa Carlos neutralizar um conceito como de gênero masculino ou feminino ou acreditar na dívida histórica do racismo estimulando ainda mais o preconceito racial é claro é mais um revanchismo do que uma busca por igualdade além de outros escrúpulos ideológicos e ações que são assim como citados encarados como normais caem na principal crítica kantiana imperativo hipotético exato também conhecido como utilitarismo este consiste na busca pelo prazer se encarar a realidade se quero x devo fazer y como eu falei agora pouco a crítica de Kant ao utilitarismo está então na sua falta de máximas morais que não são seguidas independente das preferências pessoais concluindo finalmente redundância aqui não existe a concepção relativa de certo e errado nisto Kant é preciso assim como os gregos quanto a relativização da beleza não deveriam existir práticas de sanções morais a discursos contrários ao seu pois a moral segundo Kant adivinha da razão pura e pela qual nós todos devemos guiar nossas ações prezando sempre pelo bem coletivo universal e civil e crendo na máxima da universalização da moral e das liberdades positivas em geral é isso aí eu espero que vocês tenham gostado esse vídeo foi bastante longo não vou me estender mais claro só uma questão aqui em relação ao racismo racismo existe existem pessoas que tem uma mentalidade polilogista que acham que grupos de pessoas são superiores a outros certo que existe realmente alguma diferença substancial na lógica mental de cada na lógica mental é foda na estrutura lógica mental de cada pessoa baseada nessas diferenças de grupo que são concepções completamente equivocadas existem pessoas que sofreram bastante mas a gente não pode tolir a forma com que nós nos expressamos meramente para agradar grupos específicos certo a gente deve buscar a verdade doa aqui em Doeiros tá legal então espero que vocês tenham gostado não deixem de deixar aquele like se inscrever e fazer toda parafinada é nóis não vamos repetir mais e foi é nóis é nóis é nóis é nóis Obrigado.